A Comissão de Juízes Federais, designada pelo Supremo Tribunal Federal para acompanhar as investigações sobre o assassinato da juíza Patrícia Scioli, se reuniu hoje com a presidente do Tribunal Regional Federal, Maria Helena Cisne. Vamos conversar com o repórter Paulo Garritano, que está no tribunal no centro do Rio. Garritano, boa tarde. Já saiu algum resultado dessa reunião? Boa tarde, Carla. Nós estamos na sede do Tribunal Regional Federal no centro do Rio, onde terminou ainda há pouco a reunião da Comissão dos Magistrados com a presidente do Tribunal, desembargadora Maria Helena Cisne. A reunião durou cerca de duas horas e a comissão, que acompanha as investigações do assassinato da juíza Patrícia Scioli, veio ao Rio de Janeiro, ouvia, presidente, a comissão pretende levar ao Supremo Tribunal Federal reivindicações dos magistrados do Rio de Janeiro, principalmente em relação à segurança. E esse foi o tema discutido na reunião. Eu converso agora com a desembargadora Maria Helena Cisne, presidente do Tribunal. Boa tarde, obrigado pela participação. O que ficou decidido nessa reunião? O que foi discutido nessa reunião? Seguro? Nessa reunião foi discutido o seguinte, a posição do judiciário brasileiro, neste momento conturbado do mundo. Então, a conclusão que nós chegamos é que os juízes estão muito fragilizados no sentido de ter algum suporte para defendê-los. O que a gente vê atualmente? A gente vê o crime altamente organizado, altamente sofisticado, a polícia desorganizada e o judiciário completamente fragilizado nesse aspecto. Fragilizado por quê? Porque ele tem que fazer a função dele. A função dele importa em desagradar o grupo. Desembargadora, foi encontrado um documento que mostra que a juíza investigava o próprio setor de escolta, que devia proteger ela com suspeita de ligação com policiais militares envolvidos com crime. Isso agrava ainda mais a situação? É claro que agrava. Isso mostra que aquele setor que deveria estar dando segurança aos magistrados, em vez de estar dando segurança, estava por trás, de alguma forma, atrapalhando ou então sabotando. Veja, há uma figura assim que não é boa, mas é colocar a raposa dentro do galinheiro. Quer dizer, o setor encarregado de dar a segurança é o setor que está, de alguma forma, se organizando para atingir a magistratura. Obrigado, desembargadora. E ontem o advogado da família de Patrícia Scioli esteve no Tribunal de Justiça entregando uma documentação ao presidente do tribunal. O advogado Técio Linzi Silva, que representa a família da juíza assassinada, entregou ao presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Manuel Alberto Rebello, os ofícios encontrados no gabinete onde Patrícia Scioli trabalhava. Os documentos escritos pela juíza pedem reforço na segurança dela. Neste ofício, a magistrada diz que não entende o tratamento que foi dado, as ameaças que ela estava sofrendo, e afirma, a questão envolvendo a minha vida é muito importante. São fragmentos da morte anunciada. Se ela tivesse uma proteção, é óbvio, teria sido mais difícil atingi-la como ela foi atingida, mostra como se mata um animal. Na semana passada, o presidente do tribunal disse que a escolta teria sido retirada a pedido da própria juíza. Em São Gonçalo, no fórum onde a juíza trabalhava, a segurança foi reforçada com a instalação de equipamentos detectores de metal. O governador Sérgio Cabral e o presidente do Tribunal de Justiça decidiram aumentar a segurança dos juízes com mais 30 PMs. Além disso, os policiais militares que estão sendo processados em São Gonçalo serão transferidos para outros batalhões. Também ficou acertado que será construído um único fórum em São Gonçalo para abrigar todas as varas da justiça. Criar uma política nacional de segurança para a magistratura é medida que não pode ser deixada para depois. O Estado brasileiro errou porque um juiz morreu. Música 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 Tchau.